Começando mais um Kriptonita Memes, os memes mais engraçados dos super-heróis e do Universo Geek, você confere aqui no nosso quadro, e hoje é especial da Marvel. Sim, os melhores memes relacionados aos heróis, das casas, das ideias, e pra começar o nosso vídeo, eu quero reunir esses heróis com um dos memes mais clássicos da internet, que é ele. Você lembra do Google Gaiteiro? O Cepo de Madeira? Um dos memes meus favoritos. Então, fizeram uma montagem como se ele fosse o Thor. E o Cepo de Madeira ficou a cargo de quem? Do Baby Groot. É maravilhoso, gente, é maravilhoso. E é bom que você tenha um martelo bem forte, que o nosso é um dos melhores. Mas agora, vamos lá! Editório e Baby Groot, vamos para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Que filme, hein, gente? Muita gente gostou, muita gente torceu o nariz, Só que, querendo ou não, esse filme nos apresentou o grupo dos caras mais inteligentes da Marvel, os Illuminati. Só que no filme, a gente tem que combinar que eles não são tão inteligentes assim. Porém, a internet não perdoa, né? E fez uma animaçãozinha como seria os verdadeiros Illuminati, os caras mais inteligentes da Marvel, nesse filme. Como deveria ter sido a luta dos Illuminati? Wanda. O Raio Negro sabe onde estão seus filhos. Sério? É, mano, só que o Raio Negro é meio tímido, então ele prefere falar no ouvidinho. Não é verdade, Raio Negro? O miserável é um gênio! Esses sim são inteligentes. Esses sim. Essa cena que eu queria ter visto. Mas muitas cenas em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura me assustou. Olha a reação no cinema. A reação foi mais ou menos essa aqui, ó. E quem não pode faltar no Kriptonita Memes? Homem-Aranha, né? Ele tá sempre aqui. No último programa, no último Kriptonita Memes, eu mostrei um cara aí que tem um reflexo bom, já achou que tava soltando teia lá. Um inscrito mandou um menininho. Também tem um reflexo bom e achou que poderia virar o Homem-Aranha. Essa criançada tem uma imaginação fértil. E já que a gente tá falando em Homem-Aranha, quero pedir um favorzão a Tom Holland, nosso querido Homem-Aranha do cinema atual. Tom, me passa seis números aí, meu amigo, que eu quero jogar na Mega Sena. Esse moleque é um vidente. Olha esse vídeo que circulou aí. O que tipo de superhéroe eu quero jogar? Talvez... Talvez Spider-Man em, tipo, 10 anos de tempo. Uh, quem foi sua primeira vez celebrity crush? Um, Zendaya. Meu favorito videogame é esse pequeno game, chamado Uncharted. Se você fossem em um filme com os três actors, alivado ou dead, quem você pode escolher? J. Gyllenhaal. Meu favorito Spider-Man vilão vai ter que ser Doc Ock. Qualquer chance, há um multiverso em que Andrew Garfield, Spider-Man, and Tommy White, Spider-Man, and Andrew Spider-Man all meet together? Clashing? Não, não. E você pode dizer que todo mundo vem de um universo diferente. Não, claro que eu gostaria de fazer um vídeo com esse cara. Vamos lá. Coincidência? Acho que não! Ele tem poderes e com certeza tá longe desses poderes serem soltar a teia, viu? Além de ter poderes, vidência, ser o Homem-Aranha, ele também sabe ser a Rihanna. Eu adoro esse vídeo do Tom Holland dançando a Rihanna. Deixou até a Rihanna de queixo caído. E ainda no assunto Homem-Aranha, vamos aqui para nossas redublagens. Porque vasculhando a internet, eu achei uma redublagem. Sabe aquela icônica cena do Homem-Aranha do Tom Maguire no elevador? Fizeram uma redublagem dessa cena. O Homem-Aranha do Tom Maguire meio que zoando o Homem-Aranha do Tom Holland, né? Por ser apadrinhado pelo Tony Stark. É muito boa essa redublagem. Gostei da fantasia. Ah, valeu. Onde comprou? Fui eu que fiz. Não precisei ficar pedindo palme de ferro, não. Parece desconfortável. Porque como fui eu que fiz, não foi o Stark que fez, né? Porque eu não estou no universo deles. Aí ficam chamando o Tom Holland. Você sabe como é. Estou desempregado, ninguém nunca mais me viu no cinema. Falei, Tom Holland, lá, tomara que... É, tomara que morra em Guerra Infinita. Redublagem em memes é o que não falta. E não podia faltar aqui no nosso programa especial Marvel Memes, os Vingadores se unindo a grandes memes da internet. Não podia faltar esse vídeo aqui. Minha eterna fidelidade. E se você ver, achar algum vídeo aí no Instagram ou na internet da vida de memes envolvendo super-heróis, manda lá pra gente no Instagram Kriptonita Underline Oficial, que eu passo aqui e inclusive eu falo o seu nome. Muito obrigado por assistir mais esse Kriptonita Memes. Um beijo na alma e até o próximo. cara, vai ser. Meu Deus. Vai, Berg. Tá aí. Tá aí. Meu Deus do céu. Nossa equipe acompanhando aqui com exclusividade o cara terminou de matar. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu.